Boa tarde, queridos ouvintes da CBN. Aqui quem fala é a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, novamente do Japão para o Consciência no Cotidiano. Pode parecer de boa, mas também é tóxico. Pode não parecer, mas cigarro eletrônico é cigarro também. Ok, então tenha em mente essas citações que são do Ministério da Saúde e me responda. Você sabia que o cigarro mata muito mais que o álcool? E olha que o álcool mata bastante, porque o álcool mata por volta de 2 milhões e meio de pessoas por ano no mundo. Mas o cigarro ele consegue ser muito pior, mais de 3 vezes e meia, pois ele mata 9 milhões por ano no mundo afora. E isso não é apenas uma correlação. Eu estou falando de causa de morte. Porque são milhões de pessoas que vivem menos porque fumam. E para cada pessoa que morre, nós temos ainda pelo menos 30 pessoas sofrendo com doenças crônicas relacionadas ao tabaco. Olha, no Brasil nós tínhamos pelo menos um fumante a cada 3 pessoas. Isso em 1990. Agora caímos para um fumante a cada 10 pessoas. Ou seja, despencou de 35% para 12% de fumantes. É por isso que a campanha anti-tabaco brasileira, ela é um motivo de orgulho. Aqui no Japão, por exemplo, nós vemos muito cigarro à venda. E esse é um estímulo visual que atrapalha muito a quem quer parar de fumar. Em Portugal, comer ou beber numa esplanada de bar, restaurante, sem fumante por perto, eu posso dizer que é praticamente uma missão impossível. Talvez por essas razões que o Brasil esteja com 12%, mas o Japão com 20% e Portugal com 25%. Os jovens e os adolescentes de hoje acham o cigarro antigo literalmente nojento. A sobrevivência da indústria do tabaco depende dos adolescentes. Porque grande parte dos fumantes começaram a fumar na adolescência. Então, esse lobby, ele se aproveita do mundo digital por ser um mundo ainda meio terra de ninguém. E daí que eles mostram os cigarros eletrônicos nos filmes, seriados, redes sociais, enfim, em toda a esquina digital. Como uma alternativa segura, mas, como muita gente já sabe, gera vício tal e qual o cigarro antigo e pode afetar o desenvolvimento cerebral. E isso nós estamos falando diretamente sobre adolescentes e jovens. Pois esse desenvolvimento pode ir até os 30 anos ou mais. Além disso, os cigarros eletrônicos não ajudam a quem quer buscar parar de fumar. Ou seja, a verdade é que a maioria das pessoas que migram para o eletrônico, elas não conseguem sair do eletrônico ou até mesmo voltam para o antigo. Na verdade, é trocar seis por meia dúzia. Por todas essas razões, muitos países proíbem fabricar, comercializar, consumir, importar, ou seja, qualquer ato referente aos cigarros eletrônicos, incluindo o Brasil. Muitos países vão além e proíbem a venda de qualquer tipo de cigarro analógico, eletrônico, digital, para quem nasceu a partir de 2007, 2008, 2009. Isso depende de cada país. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a Casa Branca adiou indefinidamente a proibição de cigarros mentolados e charutos aromatizados. Mesmo sabendo que essa proibição salvaria mais de meio milhão de vidas nos próximos anos. Mas como assim? Se é uma política que seria boa para a saúde das pessoas e para o bolso do governo, quem saiu ganhando? O lobby do tabaco, claro, e a classe de políticos corruptos. E aí é que vem a minha pergunta. Se o cigarro eletrônico, que é cigarro, e além disso é proibido no Brasil, como nós vemos a garotada fumando por aí como se fosse a coisa mais normal do mundo? Por isso eu peço, divulguem ao máximo essas informações. Para que nós juntos possamos reduzir o número de viciados em qualquer tipo de cigarro. Seja analógico, eletrônico, digital e por aí vai. E se você é novo por aqui, siga-me nas redes sociais. Arroba Claudia Feitosa Santana. E até sábado que vem. Um abraço para todos vocês.